A gente tá de volta, tá na hora do almoço, né pessoal? O que você tá comendo? Tá comendo alguma coisinha saudável ou não? Bom, quando o assunto, gente, é alimentação, tem muito adolescente e até alguns adultos abusando dos produtos que não fazem nada, nada bem pra saúde. Segundo o Ministério da Saúde, além de se alimentar mal, o adolescente brasileiro tem outro hábito muito negativo. Comer enquanto assiste televisão ou mexe no celular. Refrigerantes, frituras, salgadinhos e biscoitos recheados. Fazer escolhas saudáveis na hora da alimentação não é muito o forte dos adolescentes. Eu posso dizer que eu sou viciado em refrigerante, gosto muito. Salgado, pizza, lanche, batata frita, é bom também. Come salada, fruta. Bem, de vez em quando, assim, né? Um estudo do Ministério da Saúde, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, revela que a dieta dos adolescentes brasileiros, que têm entre 12 e 17 anos de idade, é caracterizada pelo consumo de alimentos tradicionais, como arroz e feijão, e pela ingestão elevada de bebidas açucaradas e alimentos ultraprocessados. Mais de 80% deles consomem sódio acima do limite recomendado, que é de 5 gramas por dia. O resultado dos hábitos negativos não poderia ser outro. Ainda de acordo com o estudo, 17% dos adolescentes estão com sobrepeso e mais de 8% estão obesos. O excesso, eu posso alterar mesmo criança, adolescentes, a partir de colesterol, triglicérides, a glicemia, então, assim, pensando na saúde fora, começa com o sobrepeso e chega numa obesidade, né? Que é uma obesidade, assim, é uma doença muito crítica aqui, na maior parte da, assim, uma parte grande da população tem a obesidade, né? E já começa desde criança e adolescente. O levantamento também aponta um outro costume e nada positivo entre eles, o de comer sempre ou quase sempre em frente à TV, O que corresponde a quase 60% dos entrevistados. Júlia está dentro dessa estatística. É aqui, na sala, que ela faz todas as refeições sem tirar o olhar da tela. Eu gosto bastante. Você já tentou comer na mesa? Sim, mas não dá muito certo, não é tão empolgante, assim. Não gosto muito. Já peguei o hábito de comer na frente da TV. Hábito que, segundo a nutricionista, pode estimular o consumo exagerado, aumentando as chances de problemas de saúde. A principal dica é buscar o quanto antes uma vida saudável, mantendo sempre o equilíbrio na alimentação. O consumo de fruta é hábito, né? Muitos adolescentes me falam assim, eu não tenho vontade de comer uma banana, mas por que não está habituado? Então, trabalhar o consumo das frutas, Ah, eu só gosto de maçã. Tenta ir começando a aprender, aprender a estimular outras frutas, né? Conhecer, sair só do arroz, feijão e o bife e agregar lá um alface, um tomate. Não é para comer o que o adolescente não gosta, né? Mas tentar aprender e criar novos hábitos, né?